André, gerente em Curitiba. Alberto, diretora em Recife. Giovanna, gerente em Salvador. Por trás destas e outras histórias está a pós-graduação IBPEX, que oferece MBNs, especialização e pós-graduação intensiva nas áreas jurídica, educação, empresarial, saúde e meio ambiente. Só quem alia conhecimento ao talento é capaz de grandes conquistas. Acesse ibpex.com.br e faça parte desta história.